Vai quebrar a boca. Tô assim, tô assim, carinho, ninguém não me ama. Baby, meu Deus, me diga agora, que eu vou pro dinheiro agora pra você. Baby, meu Deus, me diga agora, que eu vou pro dinheiro agora, que eu vou pro dinheiro agora. Agora eu tô aqui, eu tô aqui, tô trabalhando junto pra você. Ah, sei daí, tô batendo na tua conta. Não tem ninguém que me ama desse jeito. Baby, meu Deus, me diga agora, que eu vou pro dinheiro agora.